Eu me chamo Ana Cláudia Oliveira de Almeida Nascimento, sou aluna do curso de mestrado profissional em práticas docente do ensino fundamental na Universidade Metropolitana de Santos. A minha orientadora é a professora doutora Mariângela Camba e eu vou falar sobre sistemas de web conferências, substituindo salas de aulas presenciais durante o ensino remoto emergencial. A pandemia do Covid-19, de certa forma, obrigou que as escolas de ensino fundamental do país a aderir-se ao ensino remoto de maneira emergencial. Ocorre que muitas instituições e muitos educadores não se utilizavam de recursos tecnológicos que permitem essa modalidade de ensino, particularmente as ferramentas para a realização de web conferências. O objetivo desta pesquisa foi identificar as principais ferramentas que possibilitassem aulas virtuais síncronas necessárias no ensino remoto emergencial, particularmente destinadas à realização de web conferência. Foi realizado um levantamento bibliográfico na literatura como fundamentação teórica para o estudo e apoiamos-nos, dentre outros, nos estudos de Dota, Biar e Avancini. Os resultados. Diante da pandemia do Covid-19, as salas de aulas presenciais foram substituídas por aulas virtuais síncronas. Então, nós realizamos um levantamento em escolas privadas do ensino fundamental do município de Santos, em seus sites e redes sociais, buscando informação de quais tecnologias estavam se utilizando para apresentação dos conteúdos e como estavam ocorrendo nas aulas virtuais. Observamos que ferramentas de web conferências como o Meet, Hangout, WebRNP e o Zoom foram as alternativas utilizadas e que o Zoom foi o mais utilizado. Diante do cenário, a plataforma Zoom reuniu características importantes, como gratuidade, várias funcionalidades, proposta de interação, proporcionando aulas dinâmicas e adaptada à realidade dos alunos e dos professores. Existem muitas ferramentas para web conferência. Essas permitem a interação em aulas remotas aulas síncronas, sendo que o Zoom foi uma das mais utilizadas. O emprego de web conferências no ensino remoto atendeu às expectativas. Para tanto, há necessidade de se fazer um bom planejamento da aula, tornando-as dinâmicas e colaborativas. As tecnologias assumiram um papel importante dentro da escola no processo de ensino e aprendizagem. Um outro ponto a ser tocado é a formação dos professores, que é um requisito necessário para a implementação das tecnologias no ensino. Pós pandemia, vislumbramos que as tecnologias permanecerão e fazendo parte do modelo educacional do país. Esses são nossos e-mails para o contato. Obrigada.